Música Eu sou o professor Ivanilson Oliveira, sou educador físico na modalidade de futebol. Na aula de hoje, vou estar apresentando para vocês uma aula de finalização. A gente vai fazer ali um exercício que vai te ajudar muito ali na hora de finalizar. Ali eu montei um golzinho com os dois cones maiores, tá? E dois cones ali eu coloquei no meio do percurso, simbolizando ali um marcador para a gente driblar. Então a gente vai conduzir ela na saída dos dois cones pretos ali, a gente vai conduzindo a bola e chegando em um dos cones ali no meio do trajeto, a gente vai driblar fazendo a pisada ou de qualquer outra forma. Você vai ter que driblar com a perna direita o cone que está do lado direito, com a perna esquerda você tem que driblar o que está do lado esquerdo. Então assim, a gente vai utilizar as duas pernas para driblar e ali logo depois do drible você já tem que executar a finalização nos dois cones. Então está bem reduzido o gol ali, é um espaço muito pequeno e você tem que acertar ali entre os dois cones. Então assim, além de fazer o drible que é muito rápido, você tem que estar conduzindo, dribla um, já dribla outro e já procura fazer a finalização. É bem dificultoso, mas isso vai te ajudar muito ali na hora de finalizar. Vamos lá que eu vou mostrar como fica a execução. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Continua nos acompanhando aí, página no Facebook, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lorena, também pelo Instagram e segue aí também o meu canal. Beleza galera? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho